Olá, meninas e meninos, tudo bom com vocês? A gente foi na zona cerealista aí, ali perto tinha umas lojas, a gente acabou entrando e tal, e eu peguei umas coisinhas lá. Eu fui numa lojinha, e eu peguei essas caquinhas, que aqui são, é que assim, lá você tem que comprar R$400,00. Acho que é R$400,00, aí não era a Letícia falar, se não é só R$200,00 ou R$200,00, mas não tinha muita coisa não. Mas aí eu peguei essa capinha aqui, que é um verde, né, que ela é toda... Aqui é muito mais caro, e aqui ela é lisa, né. Foi R$14,90 cada uma, a Letícia pegou duas cinzas, aí não tinha mais... Ah, não, ela pegou duas rosê. Aí eu peguei uma rosêzinha, é que assim, como é cama de solteira, eu ponho essa na hora que estiver lavando, usou outra, né, porque ela falou, ah, por que duas? Mas, falei, a gente foi até lá. Aqui se você for procurar, muito mais caro, foi R$14,90 cada uma. Aí eu peguei duas, queria, ó, acho que não tinha cinza. Ou ela pegou a cinza, nem lembro a cor que ela pegou. Mas aí eu peguei uma dessa e uma dessa aqui. Ah, essa notinha está... Então, dessa lojinha, acho que eu não sei para dar nota. Não sei para dar nota das outras. Olha, eu já estava aqui. A Caterzina vai para cada um. Aí peguei mais um vazinho, só que esse é de ursinho polar, tão bonitinho. Um vazinho. Às vezes eu não uso como vazinho, que nem tem um elefantinho, coloquei uns... Que eu tenho, não, não, para pedir. Tinha super fofinho, tinha outros. Falei, ah, não vai ficar comprando? Vamos ver se aqui eu paguei... Não, não, não vai pagar aqui. R$10,00. Acho que eu paguei R$10,00. Então, vamos lá. A Dói Soutem, mas é difícil de achar esse dos bichinhos. Deixa eu ver se essa daqui que está aqueceu. É. Ah, não, foi R$11,00. Não, não, não. A Dói Soutem, mas é R$10,00. A capa era R$14,90 a cada uma. Aí eu peguei... E essa loja aqui é... Não tem o nome. Ah, não. A Medi Decor. Medi... De... De... A Medi Decor. Medi Decor, Avenida Voltaire, número 700. Carinha em Dói. Aí eu passei na Fernet. Aí eu comprei essas quatro caixinhas da Pla Soutil. Só que eu tinha visto um valor diferente, né? Mas eu acho que era menorzinha. Mas é um... Legal. Pra organizar as minhas coisinhas. E eu achei bonitinha a trama. Aí eu peguei quatro, né? Porque eu gosto de pegar sempre o par. Paguei as notinhas coisinhas, né? Eu falo da notinha, a notinha cai. Não parece. Porque eu comprei aquele carrinho, sabe? Porque carregar a sacola não dá. Eu comprei o carrinho lá de feira. Dá o 45,99, que é muito mais caro. A sexta eu paguei R$3,70 a cada uma. A Fernet... A Avenida Voltaire 68,3. Tinha bastante coisinha lá, mas... Deu só pegando isso. Porque se eu ficar carregando a sacola, eu não carreguei a sacola. Então, tem as quatro caixinhas. As cestinhas, né? E aí eu fui lá... Assim, um camelô. A Letícia achou esse peleco. Aí só tinha um cinza. Eu queria cinza também. Aí eu peguei o rosinho, mas aí ela falou, vamos trocando. Esse aqui é o rosa. Fica na cadeira, né? Ou na beirada da cama. Foi R$25,00. Ele falou que se levasse dois, faria por R$20,00. Mas aí ela passou um cartão de crédito, né? Então ele fez R$25,00 cada um. O dela é cinza, super bonitinho. E esse é o rosinha. Ele tinha uma bege, mas eu achei muito clarinho. E combina aqui com as caixinhas. A gente passou na Cromos. A Cromos tem uma loja... Outlet da Cromos. Porque aqui a Cromos, que a gente encontra itens da Cromos, só na Mundo Mágico, a loja de Mundo Mágico. Aí a Letícia colocou algumas coisinhas, lá, de confeitaria. E eu peguei aqui umas coisinhas. Eu peguei dois itens. Tinha bastante coitinho, bastante coisinha de Natal. Mas esse aqui eu achei super fofinho e tava um preço bom. É uma velinha, um ursinho, o Papai Noel parta a vela. Uma velinha, super pequenininha a vela. Só pra enfeitar. Eu peguei dois. Cadê o da... Tá escrito como Luz de Natal, Urso, Corpo, Porta Vela. Foi três e cinquenta e dois. Achei super barato. Eu não sei, é assim, super delicadinho, né? Porque o barulhinho... Mas eu já vou colocar na minha caixa lá, que eu tenho, né? Então, assim, ó. Lástico bolha. Três e cinquenta e dois. Aí eu comprei dois. Eu ia levar um só, mas aí vai ficar legalzinho você colocar até dois. Dar um de cada lado, não tô ficando. Porque eu tinha uns... Tenho bastante coisinha. Tinha bastante coisinha de Natal. Mas aí eu doei já algumas coisas que eu não queria. E assim, o efeito pra árvore tem, né? A gente comprou na Etna uma vez. Então, assim que tem. Mas aí, final, tem umas coisas que eu não sou de fora parar. Sumiram o efeito de casa. Tinha um efeito. Então, eu comprei dois desses. Meus, ó. Três e cinquenta e dois. Tinha um efeito por bonitinho. Muito barato. Aí eu peguei esse fio de craft, ó. Cromos. E é cromos ou tilete. Então, os preços eu acho que são mais baratos. Aí eu peguei essa cor, assim, ó, preto. Pra fazer, às vezes, bordinho de garrafa, algum detalhe, né? De uma coisa nova. Tinha super bonitinho. Bonitinho. Diferente, né? Foi oito e quatorze. Tem cinquenta metros aqui de fio. Porque a craft é papel, né? Então, eu achei diferente pra fazer alguma coisa de artesanal. Peguei a Letícia Pediontes de fio. No chopeio de Natal. E peguei essas duas. Essa daqui, ela era amada. Essa aqui tem bolinhas, né? Guarda-chuvinha, aquela bengalinha, na verdade. E essa aqui é cheia de copainozinho. E essa daqui foi quatro. Tronco, ó. Tronco, ó. Viu? Quatro e noventa e quatro. E essa aqui foi cinco e setenta e cinco. Porque tem o arame. Senão, acho que será o mesmo preço. Peguei essas mais fininhas pra fazer algum detalhe, alguma coisinha bonitinha, né? Alguma coisa de Natal. Achei super barato. Achei o preço. Aí eu peguei. Esse aqui, né? Como a Letícia está fazendo uns doces legais. Peguei esse aqui de cupcake. Achei super bonitinho. São pregadores. Vem seis. Eu achei o preço super barato também, carrega. É, tá mini lousas. Não, não é isso. Ah, não. Essa aqui é outra coisa. Olha aí. Dois e oitenta e dois. Vem seis por dois e oitenta e dois. Batei o pregador. Só não tem o imã, né? É só colocar o imã aqui pra colocar na geladeira. Achei tudo bonitinho. Tinha vários formatinhos lá, mas já tem bastante desses aqui. E eu peguei esse aqui, que é... São lousinhas, ó. Forma de balão. Também da Cromos. É de MDF. Eu comprei um outro, mas outro modelinho. Dá pra pôr no... Dá pra colocar em qualquer lugar. Você deixa montadinho. E aí, com os três, foi aí cinco e quinze. E eu peguei essa caixinha. Tá pegando um carrinho. Depois eu vi que era de uma mulher. Achei super bonitinha essa caixa. A Daiso tem uma, assim. Não sei se... Acho que tem um modelinho desse. E eu paguei dez e setenta. É. E tava num carrinho. Achei que era... Porque como tinha várias coisas... Sei lá. Não sei o que eu achei. Aí peguei e perguntei o preço. Porque eu não tinha visto lá. E peguei uma. E depois eu vi que tinha uma mulher. Não sei se ela só tava apoiada no carrinho. Mas dez reais é um tamanho bom, assim. Pra organizar algumas coisinhas aqui em cima da mesa. Pra ficar bonitinha em cima da mesa. Né? Às vezes eu tô fazendo alguma atividade. Coloco aqui e tal. Adoro. Depois dez reais. Você fala, ah, na Daiso tem, mas o preço não é muito diferente. Eu tenho duas. Só que é de outro modelinho. Não é assim. E é bege que eu comprei na Daiso. Então, lá na Cromos foi isso. A Letícia adorou conhecer. A loja falou que tem muita coisa. Muita variedade que não tem aqui. Aliás, não tem nenhuma Cromos aqui. E lá é... Ela é o Outlet, né? Então... Só que a gente chegou lá e já tava fechando. Tudo quase... Até a gente ficar na zona serialista. Demorou demais. E... Aí tá, né? É isso. Então é isso, meninas e meninas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo. Beijinho. Tchau, tchau. Vou guardar aqui o vazinho. Que quebre. Beijo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.